Nesse próximo domingo, dia 12 de novembro, você vai pular de alegria, mas vai pular muito de alegria, e você vai chorar também, só que vai ser choro de felicidade, escuta isso daqui, escuta minhas palavras, se você tiver paciência, claramente se você ignorar essa revelação você vai aprisionar, você vai travar, vai bloquear aquilo que Deus tem pra fazer, mas se você ficar aqui, por um minuto você vai ouvir o que Deus tem pra falar com você, e essa revelação vai ser ativada na tua vida no dia 12 de novembro, domingo, você terá motivos pra pular de alegria e chorar de felicidade, eu vou te revelar, eu vou te contar o mistério completo que Deus me passou aqui, uma pessoa vai te visitar, e essa pessoa vai te levar notícias boas, escuta, você ficou aqui, aceitou essa revelação, então coloca seu nome nos comentários pra orar por você, eu quero ativar essa revelação manifestando na tua vida a provisão de Deus, já aqui abaixo dá o coração pra fortalecer o profeta, uma estrela e um mimo pra me ajudar, escuta com muita atenção, claramente há uma resistência espiritual na tua vida financeira pra bloquear os teus projetos, mas você provou por A mais B ao Todo-Poderoso que você merece, ou melhor, você está apta, porque nunca será mérito, sempre será graça, mas você mostrou com teu coração que você está apta a receber da parte de Deus uma grande provisão financeira, o dom da prosperidade, prosperidade é diferente de riqueza, pessoas ricas podem não alcançar prosperidade, mas uma pessoa próxima, uma pessoa próspera, certamente alcançará a riqueza, e o Senhor entregará nas tuas mãos a prosperidade, porque diante de tanta humilhação, porque diante de tanta frustração, você manteve-se fiel, você manteve-se honesta, você manteve-se com o coração reto e íntrego perante ao nosso Deus, e Ele vai te abençoar, domingo dia 12 de novembro, eu vejo uma pessoa querida chegando até você, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa próxima, e essa pessoa falará pra você que ela tem um projeto, essa pessoa ela vai te dar como se fosse uma ideia, ela vai querer ir a dois, parceria, como se fosse sociedade entre vocês dois, e pode ir tranquila, Deus está dizendo descanso teu coração que não vai ter erro, uma pessoa querida, uma pessoa próxima, uma pessoa sangue do teu sangue, ela vai dizer, eu tenho um projeto, algo voltado ao digital, me ajuda, vamos executar junto, vamos trabalhar junto, e Deus está dizendo que esse projeto ele vai ser tão grande, vai ser algo tão bom, algo tão certo, que em pouco tempo, em um espaço de tempo curto, coisa de um ano máximo, o Senhor prosperará o trabalho da tua mão como nunca antes, o Senhor enriquecerá a tua casa e encherá os teus celeiros, e a glória da segunda casa será maior, cada primeira, porque o Deus dono do ouro e dono da prata, é o capítulo 2, verso 6, o Deus dono do ouro e da prata, ele manifestará a provisão sobre a tua vida, toma posse em nome de Jesus.